Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Como que ele ou ela está longe de mim? O que gostaria de me dizer? Vai se aproximar? Gente, como será que esse ser de luz está aí longe de você? O que gostaria de te falar? Será que vai se aproximar? Será que vai se reaproximar aí de você? Então já vai fazendo a sua mentalização e escolha uma das duas opções aqui A primeira opção é o cristal vermelho e a segunda opção é o cristal verde Gente, olha só, eu estou utilizando aqui, ó, dois decks antigos aqui Eu vou fazer assim agora, porque muita gente estava me pedindo também os antigos Falando que tem saudades, né, desses decks aqui também, que são muito bons também Então eu vou fazer assim para vocês agora, tá? Vou fazer dois vídeos, um eu faço com os decks novos e outro com os decks antigos Que assim ninguém fica com saudade, tá bom? E a gente vai revezando Então olha só, vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você quer saber Quem tem mais de um pretendente, quiser escolher uma opção para cada pretendente, pode Quem quiser assistir as duas para ver qual que se encaixa melhor aí na sua situação, também pode Se quiser escolher pelos decks, olha, fiquem à vontade, também pode Lembrando sempre que o tarô não é uma sentença, que nós vamos avaliar aqui as energias do momento As tendências do momento As leituras aqui são leituras coletivas, então para algumas pessoas dá certinho Enquanto que para outras, infelizmente, não é tudo que vai dar certo Eu quero avisar também que eu não faço leituras particulares Somente as coletivas aqui e gratuitas para vocês Os vídeos aqui não tem prazo de validade, então o momento que você encontrar no YouTube É o momento certo para você E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo aí os meus vídeos Tem conteúdo novo aqui no canal todos os dias e você não vai querer perder E você que sempre me assiste, mas ainda não é inscrito Se inscreva também no canal e ative o sininho, ó Que assim você não perde mais nada, não fica de fora Ainda mais agora que vai ter, ó, dois vídeos aí por dia Então vocês não vão querer perder, não vão querer ficar de fora E ainda por cima me ajuda aqui, ó, com o crescimento do canal Então vamos lá, para não ficar muito extenso, gente, vamos lá Quem escolheu aí o cristal vermelho Vamos lá Como que ele ou ela está longe de mim Vamos ver como que ele ou ela está longe de vocês aí, consulentes Deixa eu afastar aqui os cristalzinhos para não confundir Como que ele ou ela está longe dos consulentes, tarô Vamos ver Como que ele ou ela está longe dos consulentes, o que gostaria de me dizer Vai se aproximar, vamos ver agora Como que ele ou ela está longe dos consulentes, saiu aqui o oito de espadas Como que ele ou ela está longe dos consulentes, saiu três de ouros Como que ele ou ela está Saiu aqui o cavaleiro de ouros O que gostaria de dizer aos consulentes, o que gostaria de dizer para vocês Olha só, quatro de copas O que gostaria de dizer Saiu aqui o as de espadas E o oito de ouros E o oito de ouros Vai se aproximar Vai se aproximar aí dos consulentes Vai se aproximar Saiu o cavaleiro de paus Saiu aqui a carta do rei de copas E o sete de ouros Vamos ver aqui com o baralho cigano também Como que ele ou ela está longe dos consulentes Como que ele ou ela está longe dos consulentes Saiu aqui a carta da estrela Olha que bonito, hein Carta da estrela O que gostaria de me dizer O que gostaria de dizer aos consulentes Que linda A carta dos lírios Gente Vai se aproximar Vai se aproximar A carta dos peixes Olha que legal Vamos ver aqui qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando aí Em relação a vocês, consulentes Qual que é a energia Que essa pessoa vibra Em relação a vocês Saiu aqui a carta da torre Vamos ver aqui no tarot do oxo Qual que é a energia Qual a energia Que essa pessoa Está vibrando Opa, essa daqui Saiu a carta da preguiça Gente, olha só Eu estou vendo aqui Que essa pessoa Ela está na energia De uma finalização Ou então de algo Que terminou aí entre vocês Algo que abalou as estruturas Pode ser também Uma briga Uma discussão Se vocês estão distantes Porque a pergunta é Como que ele ou ela Está longe de mim Então essa pessoa Ainda está nessa energia Que causou Esse distanciamento Seja lá o que for Aqui Tá gente Vocês já sabem Que a leitura aqui É coletiva Então Pode ser que seja Diferente aí Para as pessoas Cada um Talvez tenha um motivo Diferente Então aqui eu vejo Olha Ou foi uma finalização Ou foi uma briga Ou foi aqui Uma discussão também Ou a pessoa Simplesmente foi obrigada A se afastar E por algo Que aconteceu Que abalou as estruturas Da vida Desse ser de luz Também pode Tá Então essa pessoa Olha Ela ainda está nessa energia E aqui ó Saiu a energia Da preguiça Aqui ó No tarô do oxo Gente Essa energia aqui Corresponde Ao nove de copas Tá Essa cartinha aqui Então eu vejo Que essa pessoa Olha Ela está né Se sentir Ela se sente Muito bem Com você Ela se sente Muito Assim Contemplada Agora que está com você Ela se sente Muito saciada Como se você Oferecesse tudo Para essa pessoa E por isso Que ela fica Nessa energia Aqui da preguiça Tá vendo Então por mais Que tenha acontecido Esse afastamento Ou por mais Que tenha acontecido Aqui né Esse rompimento Ou discussão Seja lá o que tenha Acontecido Essa pessoa Ela está tranquila Por quê? Porque ela sabe Que você É a pessoa Que traz Essa tranquilidade Aqui para ele Ou para ela Que você É a pessoa Que traz Essa saciedade Aqui para ele Ou para ela Então olha Essa pessoa Ela está tranquila Ainda que tenha acontecido Né Aí Esse distanciamento Ainda que tenha acontecido Essa pessoa Ela não está Muito É Preocupada Com isso que aconteceu Ela se mantém Aqui Por isso que está saindo A energia da preguiça Ela se mantém Tranquila Tá gente Ela não está Achando né Não está assim Se descabelando Nervoso Tá Calmo Tranquilo Tá Porque sabe Que você É a pessoa Que ele Ou ela Deseja Que é um presente Você é o presente Para essa pessoa Tá Aí aqui Gente Olha só Quando eu perguntei Como que ele está Longe de você Já saiu aqui Tá sem saber O que fazer Tá Saiu aqui O oito de espadas Mostrando que essa pessoa Está se achando Aqui Meio sem saída Tá aqui Sem saber o que fazer Que decisão tomar Como agir Tá Como se tivesse aqui De olhos vendados Aqui De braços amarrados Tá vendo Mas na verdade Gente Não tem ninguém Amarrando aí Esse ser de luz Tá São os próprios Pensamentos Dele ou dela Aqui Que estão Fazendo com que ele ache Que está sem opção Que ele ache Que está aí Numa situação Sem saída Tá Aí aqui Do lado Saiu também O três de ouros Então estou vendo Olha aqui Esse ser de luz Está se dedicando A questões de trabalho Ou então A questões financeiras Ou então A estudo Também pode ser aqui Então olha só Essa pessoa Ela se sente sem saída Então já que ela não sabe O que ela vai fazer Ela está Focando no trabalho Está focando Ou então no estudo Pode ser alguma coisa Que essa pessoa Está se dedicando Tá gente Aqui Essa pessoa Ela está pensando nisso Então já que ela não pode Se movimentar Ela fala Bom Deixa eu me dedicar aqui Para esse lado Ou então Talvez até Essa pessoa Tenha que ter Se afastado De você Em virtude Do trabalho Também pode Aqui Para alguns casos Algumas pessoas Que vão ressoar Aqui com essa mensagem Também essa situação A pessoa A pessoa teve Que se distanciar De você Por conta Do trabalho Por conta De se dedicar Para essa questão De trabalho Ou questão financeira Aqui O que mais sai Aqui para mim Olha Sai o cavaleiro De ouros Me mostrando Que essa pessoa Longe de você Ela está pensando Em solidez Está pensando Já em se movimentar Já está pensando Em ir atrás De você E ir atrás De vocês Consulentes Essa pessoa Que já está Com essa ideia Na cabeça Mas ó Carregando a moedinha Está vendo Pensando em solidez Pensando em trazer Algo sólido Para vocês Inclusive Olha que bonito Que saiu aqui No baralho cigano Aqui no Lenorman Olha A carta das estrelas Então essa pessoa Ela deseja Que aconteça Uma cura Entre vocês Seja lá O que tem afastado Seja lá O que tem acontecido Essa pessoa Olha Está com muita esperança De que vocês Se entendam De que vocês Consigam Se acertar Resolver Essa questão Entre vocês Tem muita esperança De que tudo Dê certo Tá gente Ó Essa carta das estrelas É uma carta De cura Também Então essa pessoa Olha Longe de você Tá Olha gente Está bem comportado Tá Não posso Né Está se dedicando Aqui para o serviço Tá né Pensando Em manter Aqui ó Em vir né De repente De uma forma Mais sólida Com mais solidez Está se sentindo Um pouco perdido Nesse momento Mas deseja Aqui ó Que vocês se acertem Que vocês fiquem bem Tá E aqui eu perguntei O que gostaria De te dizer O que essa pessoa Gostaria de te falar Né Mas de repente Não fala Porque está distante Né Ou porque Vocês estão brigados Aí para muitos casos Né O que gostaria Gostaria de te falar Que não consegue Pensar em outra coisa Que não seja você Consulente Ó Quatro de copas Tá vendo Que tem outras tacinhas Aqui sendo oferecidas Para essa pessoa Mas ela não consegue Pensar em outra pessoa Ela quer você ó É como se você Tivesse aqui nos pensamentos Até na hora Que está trabalhando Lá ó Está pensando Ela não consegue Se concentrar direito Tá Ó Por mais que Esteja sendo oferecida Outras coisas Para essa pessoa Que ela tenha que Se dedicar a outras coisas Você está sempre aqui Nos pensamentos Dele ou dela Gostaria de te falar Também Que deseja um início Ou um reinício Com você Mas com muita verdade Com muita clareza Olha Ah é aqui Ah não gente Eu pensei que era o as de espadas Não é É o págen Então Essa pessoa O que ela gostaria De te dizer Que ela deseja realmente Resolver as coisas Entre vocês E vir conversar Com vocês Mandar uma mensagem Tá Ela gostaria de te falar Né Isso que ela já está Planejando Ela já está planejando A volta Né Ela já está planejando Essa comunicação Aqui entre vocês Onde ele ou ela Venha te falar Né Aqui O que está acontecendo Com ele ou com ela Possivelmente Ó gente Vai vir te falar Sobre o trabalho Sobre essa situação Aqui ó Que ele está se dedicando Ele ou ela Está se dedicando Nesse momento Tá Vai vir te falar Sobre isso E está planejando Já essa movimentação É Que vai vir Né Falar com você Sobre Um relacionamento Mais sólido Para vocês terem Aqui ó Já vai vir Com essas ideias E vai vir Falar também Gostaria de te falar Que você É a pessoa Que traz Harmonia Que traz felicidade Alegria Bons sentimentos Para a vida dele Ou dela Olha que linda Essa carta Gente Olha A carta dos lírios Muito lindo O lírio amarelo Aqui Olha Laranja Na verdade Né Maravilhoso Olha Então essa pessoa Ela gostaria De te falar Que você ó Traz essa energia Aqui Para ele Ou para ela Tá Então ainda que Não te fale Isso Está no coração Dele ou dela Está morrendo De vontade De te falar Essas coisas Trazer verdades Essa pessoa Te observa Também Olha aqui O Pagem de espadas Nos fala muito Sobre isso Sobre a pessoa Te observando Te olhando Né Aí de longe Vendo tudo Que você está fazendo Também Aqui Tá O Pagem de espadas Sempre nos remete A essa situação Também Então olha Por mais Que Que essa pessoa Esteja longe Esteja trabalhando Esteja se dedicando Tá com você No pensamento Toda hora Que pode Vai lá Dar uma espiadinha Nas suas redes sociais Olha Para você Está com vontade De te falar De esclarecer As coisas Já está planejando Isso E aqui Eu perguntei Se vai Se aproximar Claro que vai Gente Olha Aqui está lindo Essa leitura Está maravilhosa Olha Saiu aqui O cavaleiro De paus Me mostrando Que essa pessoa Vem sim E vem com muita paixão Com muito fogo E não é só isso Não Vem com muito amor Também Olha só Saiu aqui O rei de copas Não é qualquer coisa Tá gente Essa pessoa Vem falar com você Vem se aproximar De você Para te oferecer O sentimento Dele ou dela Olha que rei Mais bonito Aqui gente Com uma taça Cheia de sentimento Aqui Para oferecer Para vocês Tá E muita paixão Também Porque o cavaleiro De paus Vem Cheio de fogo Com muita paixão Essa pessoa Está apenas Esperando O momento oportuno Olha só Tá esperando O momento Da colheita Sete de ouros Tá apenas Esperando O melhor momento Para se aproximar De você Tá esperando A melhor oportunidade Os frutos Amadurecerem Tá aqui Para poder colher Tenta esperando A hora da colheita E na hora Que colher Gente Olha só Aqui no Baralho cigano Saiu a carta Dos peixes Então na hora Que essa pessoa Vier Vai ser Para trazer Harmonia Para vocês Harmonia Fartura De amor De sentimento Olha que carta Maravilhosa Olha só As fadinhas Em cima dos peixes Aqui Peixes Voadores Aqui Eu sou suspeita Para falar de peixe Eu tenho aquário Aqui em casa Adoro peixe Tem uns peixes Dourados Assim Vermelho Tem várias cores Aqui Qualquer dia Eu vou mostrar Para vocês Meu aquário Tá vendo Quanta água Que tem aqui Nessa carta Olha Tudo isso aqui Gente Toda vez que você Vê água Na cartinha Significa sentimento Então olha Fartura de sentimento Fartura de amor Olha Essa leitura Aqui gente Eu tenho aqui Parabéns Para quem escolheu O cristal vermelho Porque apesar Tá vendo Por isso que saiu Aqui a carta Da preguiça Apesar dessa pessoa Estar nessa energia Da torre Apesar de ter acontecido Algo Que mexeu Com vocês Que balançou Que mexeu um pouquinho Com as estruturas Vocês Olha Essa pessoa Ela tá aqui Tranquila Por quê? Porque ela sabe Que você É a pessoa Que ele ou ela Deseja E vai vir Já tá com a ideia Aqui na cabeça Já tá aqui Com o planejamento Na cabeça Aqui como eu falei O oito de ouros Gostaria até De te falar isso Mas não vai falar Na hora que vier Já vai vir Já vai vir Com a proposta Aqui Já vai vir Querendo te oferecer Aqui Todo o amor Dele ou dela Aqui Possivelmente Gente Essa pessoa Vem E vai vir Com uma proposta Mais sólida Porque saiu O cavaleiro De ouros Ali Tá vendo? Então olha Tem movimentação Aqui Tem movimentação Aqui Tem movimentação Aqui Essa pessoa Vem Ó Muito positivo Parabéns Pra quem escolheu Tá? Gente Se vocês gostaram Deixa um joinha Aí pra mim Compartilhem o vídeo Com outras pessoas Né? Me falem aí nos comentários Se vocês gostaram Desse jeito que eu vou fazer Que eu vou fazer Uma leitura Com os tarôs novos E outra leitura Com os mais antiguinhos Aqui Que todo mundo gosta Também Né? Pra gente não ficar Com saudades Tá bom? Então vamos lá Vou passando lá Pro cristal verde Agora também Vamos ver o que vem No cristal verde Vamos lá Cristal verde Quem escolheu Esse aqui Agora Como que ele Ou ela Está longe De mim O que gostaria De me dizer Vai se aproximar Tarô Vamos ver aqui Agora Como que ele Ou ela Está longe Dos consulentes O que gostaria De lhes dizer Vai se aproximar Ou se reaproximar Né? Pra quem afastou Vamos lá Como que ele Ou ela Está longe Dos consulentes Tarô Saiu aqui A carta Do enforcado Gente Olha só Como que ele Ou ela Está longe Dos consulentes Saiu As de paus Como que ele Ou ela Está E saiu A carta Do louco O que gostaria De me dizer O que gostaria De dizer Aos consulentes Olha Valete De copas O que gostaria De dizer Aos consulentes Olha que bonito Nove de espadas Quer dizer Não que seja bonito Mas Depois eu explico Para vocês O que gostaria De dizer Aos consulentes O as de espadas Vai se aproximar Vai se aproximar Vamos ver aqui Nove de paus Vai se aproximar Tarô Cavaleiro de paus E a carta Da imperatriz Gente Que legal Ai Fico tão feliz Quando sai positivo Vamos ver aqui No baralho cigano Também Vamos lá Como que ele Ou ela Está Longe Dos consulentes Como que ele Ou ela Está Longe Dos consulentes Como que ele Ou ela Está Vamos ver Saiu aqui A carta Da cegonha O que gostaria De dizer Para eles Para os consulentes O que gostaria De dizer Para vocês Vamos ver Aqui Olha que bonito Carta do buquê Vai se aproximar Vai se aproximar Tarô Vai se aproximar Vamos ver Saiu a carta Saiu a carta do chicote Vamos ver Qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação A você Consulente Qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação Aos consulentes Qual a energia Tarô Saiu aqui A energia Do eremita Gente Quem que é Esse eremita Que está saindo Sempre É o ser de luz De vocês Que gosta De ficar longe Que está Querendo pensar Como que tem saído Essa cartinha Nas últimas leituras Esse ser de luz Vamos ver Qual a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação Aos consulentes Qual a energia Qual a energia Vamos lá Intensidade Olha só Essa pessoa Ela está Querendo ficar longe Está querendo Se manter distante Está na energia Aqui Do eremita Querendo se isolar Para quem De repente Conversa De vez em quando Com a pessoa Você vai perceber Que a pessoa Não quer muito papo Você começa a conversar A pessoa Não dá muita conversa Por que? Está nessa energia Gente Quando a pessoa Está na energia Do eremita É bom você Deixar ela quieta Mesmo Sabe? Não fica Tentando puxar Muito papo Tentando mandar Porque a pessoa Não vai estar receptiva Para você Quando sai Essa energia Aqui Não adianta você Querer puxar Conversa Querer mandar Mensagem Querer Sabe? Porque não adianta A pessoa Está querendo Ficar quieta A melhor coisa Que você faz No máximo É falar Olha Estou aqui Se você Quiser conversar Se precisa de alguma coisa Eu estou aqui Mas não fica atrás Não fica Mandando mensagem Não fica Toda hora Perguntando as coisas Porque a pessoa Quer ficar quieta A melhor coisa A fazer Nesse momento É deixar Deixa a pessoa lá Deixa ela quietinha Lá Que na hora Que ela tiver Achar que Já saiu Dessa energia Aí ela muda Ela vem procurar você Porque olha só Saiu aqui também A energia Da intensidade Então quer dizer Então quer dizer Que essa pessoa Ela está Com os pensamentos Dela Mas olha Está muito intenso Está aqui Olha Ela está nos pensamentos Dela Mas está Naquela intensidade Ou é o 8 ou o 88 Aquela pessoa Assim né Pelo que eu estou vendo Aqui Talvez aqui esteja no 8 Mas também na hora Que vier Vai para o 88 Olha só Intenso Muito intenso Tá Uma coisa assim Que né Forte mesmo Aqui tá É uma pessoa Intensa Pelo que eu olhei Aqui realmente Vai vir Numa intensidade Olha só Como que ele Ou ela está Longe de você Gente Olha como que essa pessoa Está longe de você Aqui ó A carta do enforcado Está se sentindo Aqui ó Sem saber Como agir Está se sentindo Sacrificado Indeciso Por isso que está pensando Tá Por isso que está aqui Ó No iremita Está indeciso Está sem saber O que fazer Se sentindo Sacrificado Tá Está pensando Em ter um Início Aqui ó Saiu o as de paus Um início Com muita paixão Está pensando Em se jogar Ó Aí Num relacionamento Com você ó Está pensando em iniciar Ou reiniciar Né gente Se vocês já tiveram Alguma coisa ó Iniciar Ou reiniciar Ó Está querendo se jogar Sem medir consequências Sem pensar Ó Está querendo aqui ó Gente Mudanças Olha só A carta da cegonha Mudanças Coisas novas Surpresas Agradáveis Aqui ó Essa pessoa Está pensando nisso Tá É Está assim Longe de você Indeciso Se sentindo Sacrificado Pensando em mudanças Pensando em Até mudar Inclusive aqui gente Mudança geográfica Também Tá A pessoa Transferência Sabe Quando é transferido De um lugar Para o outro Está pensando Nesse tipo de coisa Aqui Tá Aí aqui Olha Eu perguntei O que gostaria De te dizer Ai Aqui eu achei tão bonito Gente Olha só Essa pessoa Gostaria de te dizer Que tem muito sentimento Por você Olha aqui O valete de copas Ó Que ainda tem sentimentos Por você Tá Que tem vontade De te oferecer Olha que valete Mais bonito Olha Olha a taça Na mão desse valete Olha o tamanho Tá Que tem vontade De vim te falar isso Porque o valete É sempre uma carta De comunicação Então a pessoa Fica pensando Em vim te mandar Uma mensagem carinhosa Fica pensando Em te falar isso Em vim te falar Sobre os sentimentos Dele ou dela Vim te falar Te contar Que tá perdendo As noites de sono Gente Olha aqui Tá perdendo As noites de sono Pensando em você Pensando em contar Isso pra você Por quê? Olha aqui Deseja um início Ou um reinício Aí ao seu lado Com muita verdade As de espadas Ó Tá Então essa pessoa Gente O que ela gostaria De te dizer Não sei porque Que não diz Porque são só Coisas boas Talvez venha Te falar ainda Viu Ó E aqui no baralho cigano Pra fechar Com chave de ouro Ainda veio aqui A carta do buquê Olha só Gostaria de te dizer Que você é uma pessoa linda Que você Tem muitas qualidades Que você É bonita É cheirosa Se for Se você for homem Bonito, cheiroso Tanto faz Tá gente Aqui ó Vocês façam a alteração Aí conforme a sua orientação Sexual Tá Essa pessoa Só quer Pense em te falar Coisas boas Tá Das suas qualidades Que te vê Como esse buquê Aqui ó Que enxerga você Como essas flores Aqui ó Bons sentimentos Tá Uma energia Que traz só Coisas boas Pra ele Ou pra ela E que tá sofrendo Aqui ó Sem você A noite Não consegue nem dormir Pensando ó Saíram dois ases Aqui ó O ase de paus E o ase de espadas Pensando Nesse início Nesse reinício Aí ao seu lado Tem muito sentimento Aqui pra te oferecer Então olha Por mais que tá se isolando Deixa esse ser de luz lá Deixa Tá pensando coisa boa Gente ó Deixa lá Por isso que saiu A carta da intensidade Ó Tá pensando Mas é com muita força Né Com muita intensidade Mesmo aqui ó Mas coisas boas Ó Que legal Parabéns Pra quem escolheu aqui O cristal verde Porque ó Tá demais aqui E aqui ó Eu perguntei Se vai se aproximar Se vai né Chegar mais perto Ou se reaproximar Claro que vai Olha só Gente Olha que lindo Cavaleiro de paus Vem Claro que vem 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 com muita paixão Vem com muito amor Vem porque você É a imperatriz Dele ou dela Olha aqui Você é essa pessoa Cheia de qualidades Que ele acredita Que tem todas as qualidades Que ele Espera encontrar Num parceiro Numa parceira Olha só A carta da imperatriz Então essa pessoa Vendo você Como É Como O parceiro ideal Como alguém Que tem todas as qualidades Que ele procura Num parceiro E também Aquela pessoa Que onde vai Chama atenção Aquela pessoa poderosa Né gente A imperatriz É Né Uma carta que Passa pra gente Aquele poder Né Uma pessoa poderosa Então é como se você Mexesse Né Mesmo com essa pessoa Como Você tem tudo Que ele deseja Tá gente Então não tem como Não vir Né Aqui Não tinha nem como Não se aproximar Ó Por mais que essa pessoa Esteja É Ainda se defendendo Um pouco Já tá cansado Aí desse Desse eremita Gente Até eu já tô cansada Desse eremita Viu Olha Espero que o ser de luz De vocês Saia logo dessa energia Porque Olha Que eu não aguento mais Toda leitura Saiu eremita aqui Hein Olha Mas essa pessoa Também já tá Ficando cansada Ó Saiu nove de paus Tá vendo Então essa pessoa Também já tá Né E deseja sair Vitorioso Aqui Tá Deseja sair Né Vitorioso Deseja Conquistar E vai sair Né Porque o nove de paus É depois de muita batalha A pessoa conquistando A vitória Tá aqui Por mais que tá Ainda se defendendo Um pouco Tá gente Aí aqui ó No baralho cigano Saiu a carta Do chicote Que tá mostrando Pra gente Que essa pessoa É Ela pensa Né Muito Como se você fosse É Olha Dá uma olhada Nessa carta Tá vendo Que uma fadinha Tá falando 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 A outra Tá tampando o ouvido É como se fosse Aquela ladainha Uma coisa repetitiva Tá Então ó Isso aqui Pra essa pessoa Fica ali ó Na cabeça dele Ou dela Sabe Pensando o tempo todo Vou me aproximar Vou lá Ela é minha imperatriz Ou ele né É minha imperadora Aqui no caso Ó A pessoa pensando nisso Fala Não essa é a pessoa Essa é a pessoa Vou me aproximar Vou falar Vou resolver a situação Por isso que perde Noites de sono Olha só Tá Essa pessoa Tá Como se tivesse Aquele pensamento Ali Fixo mesmo É que A pessoa não consegue Pensar em outra coisa Então Se isola Mas é porque Tá querendo te oferecer Aqui um início Ou um reinício E com bastante Verdade Tá Com bastante Ó Essa pessoa tá doida Pra se atirar Aqui Tá Tá buscando né Por essas mudanças Surpresas aqui De repente Mudar alguma coisa né Então olha Surpresas agradáveis Aqui pra vocês Tá gente Tô vendo Essa leitura aqui Apesar do eremita Né Apesar da pessoa Né Olha Longe de você Ela tá ali né Passando mal Até ali Como um enforcado Não tá numa situação Muito boa Então olha É questão de tempo Tá gente Já saiu aqui O cavaleiro de paus Não vai demorar Muito mais agora Porque o cavaleiro de paus É uma carta rápida Tá Então Ó É questão de tempo Mais um pouquinho né Pra essa pessoa Sair dessa energia Do eremita Então ó Parabéns Pra quem escolheu O cristal verde Ó Hoje as duas tiragens Muito positivas Então me contem O que vocês acharam De eu fazer desse jeito né Colocar aí duas leituras Uma com Com os decks novos E a outra com os decks Mais antiguinhos Pra gente não ficar com saudade né Porque são muito bons Também todos Eu adoro Todos os decks Que eu tenho gente Todos eu gosto muito E eu fico com saudade mesmo De Então por isso que eu pensei Nisso Falei não Vou fazer duas E tem bastante gente pedindo Também né As duas leituras Aí agora a gente aproveita E mata a saudade Tá bom Então pra quem gostou Deixa o joinha aí pra mim Compartilhem o vídeo Com outras pessoas Que possam estar precisando Também De uma orientação De receber uma mensagem Como essa Que assim vocês ajudam As pessoas E ajudam o canal Aqui também Muita gratidão A todos vocês Beijos E até a próxima Tchau 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 tchau